O Brasil é o maior exportador de fumo em folha do mundo. 85% da produção nacional é vendida para outros países. Santa Catarina é o segundo maior produtor do país. Só perde para o Rio Grande do Sul. 48 mil famílias catarinenses, concentradas principalmente no Planalto Norte e Sul do Estado, sobrevivem do cultivo de tabaco. Antônio se dedicou à fumicultura durante 25 anos. Aprendeu a trabalhar com essa atividade ainda na adolescência com o pai dele. As consequências não demoraram a aparecer. Só conseguia ir à lavoura depois de tomar um remédio. Antes de ir para o oço, era obrigado a tomar um comprimido, porque senão não aguentava o dia. Dava, como se diz assim, uma tontura na gente e a gente dava um porro de fumo. Há oito anos, o agricultor migrou de cultura. Abandonou o fumo para plantar hortaliças, cebola, uva e pasto para os animais. Melhorou a condição de saúde e também a situação financeira. Mas, segundo a CEPAGRO, Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo, uma organização não governamental, nem todos os fumicultores conseguem seguir esse caminho. As famílias têm uma dependência muito grande da indústria do tabaco, principalmente nos seus contratos. É importante destacar que com a indústria há um contrato privado firmado entre o agricultor e a indústria. Uma outra questão, a família endividada, geralmente com a indústria, ela busca sucessivamente contratos para recuperar o pagamento daquela dívida e não abre, então, possibilidade de ela investir em outras alternativas. Os impactos e as alternativas ao cultivo de fumo foram discutidos durante um evento na Assembleia Legislativa que contou com a participação de agricultores, representantes da sociedade civil e deputados. Há 16 anos está sendo discutido na Câmara Federal um projeto de lei que cria o Fundo Nacional da Fumicultura. Uma alíquota ainda não definida da venda de cigarros iria para esse fundo. Os recursos seriam aplicados na recuperação da saúde de quem trabalha na lavoura de fumo e para ajudar agricultores que querem abandonar a atividade e investir em outro tipo de cultivo. Atualmente, o projeto está na Comissão de Constituição e Justiça. Quando o ex-deputado Cunha Bueno propôs o projeto, ele não imaginava que esse projeto ia tramitar desde 1999 até agora. E eu aqui não posso te fazer uma projeção disso. Esse projeto pode até nem ser aprovado, ele pode ser arquivado, a depender da maioria. Quer dizer, democracia é isso. Dados do Vigitel do ano passado, um programa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas, realizado por telefone, o número de fumantes no Brasil caiu 30% nos últimos nove anos. Pouco mais de 10% dos brasileiros ainda tem o hábito de fumar.